A luz é aqui, não, a luz é aqui, liga aqui e tudo é aqui, eu vi um filho da puta mexendo aqui, pô. Como é que é que tu fez? O apagou o luz? A luz? Caramba. Só que ela não pegou a palma, ela foi... Peraí, 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 peraí. Vamos abrir aqui então. Não tem nada aí não, né, meu? O carro vai passar aí, vai levar a metade. Vai, estende, estende, extende, segura. É? É só abrir mesmo? Segura, é? Cabrito, vem, cabrito. Cabrito, cabrito, aí, aí, aí. Sai daí. Ele não escuta, esqueceu. Cabrito, vem o retrovisor, vem o retrovisor. Olha o retrovisor. Olha o retrovisor. Olha, rapaziada, olha como é que cresce do nada o bagulho crescendo, ó. Estou vendo? Ele fica enorme, tá? Ele fica enorme, olha aí. Fica gigante, mano. Esse vai tudo pra lá, a cama lá. Aí, cabrito. Só que aí você não vai conseguir ver o carro passando. A cola ficou melhor, mas parta. Tá com reta. Mostra a cama dele, mostra a cama dele. Olha a sua cama. Sua cama aí, ó. Ah, tá bom, pelo menos. Aí, ó, vai. Ah, eu também. Só que você vai aguentar, deixa eu arrancar. Não, eu já vou comprar uma varetinha. Toda vez que tu arrancar, eu vou dar ela aqui, ó. Tu não vai dormir. Se tu arrancar, tu não vai dormir. Eu não ganho, tu não vai. Eu não ganho, tu não vai. Me testa a mão em paz, viado. Não, deixa eu ir em paz. Você me acordou quatro horas da manhã ontem. Vai conversar, vai te dar um abraço. Esse barulhinho que ele abre, ele fica aqui, ó. Flete com isso aqui, ó. Isso aqui anda até aqui. Isso aqui, ó. Vai lá pra fora. Vem ali. Tem uma árvore. Não dá pra ver, eu queria mostrar pra galera. Vê, vê se dá pra abrir um pouco. Aqui vai ficar o chat. O chat fica aqui na TV. Quer ligar um pouquinho? Não dá pra abrir nada. Não dá pra abrir nada? Não, a gente já tá batendo. E se você não é um pouquinho pra frente? Não, a gente já tá batendo. Se você... Tem que recolher tudo. Vixe. Caralho, ficou muito esparto, viado. Ó pro reino, muito mais esparto. Paziada, tá gigante aqui. Depois a gente para. Junior, eu acho que deu pra mostrar pra galera aqui, né? Chat, vocês estão vendo o tamanho? Vocês estão vendo o tamanho? Vamos bater, vamos bater o que ele falou. Fogão. Tá ligado? A cama. Ah, essa cama dá pra mostrar. Mostra, mostra, abre aí. Tira o pino. Aqui é a cama do Junior. Você deixou sem pino. Não, ali. Ali eu botei com o pino. Olha aí, rapaziada, essa cama aqui, ó. Ó, ele falou que isso e o fogão era sem gerador, né? É. Pra gente decorar. Gerador tá ligado? Bantjão ou analfabeto? Ah, foi mal. Não, esse daqui é com o motor desligado. Não, não, não. Era só o gerador desligado, eu me lembro. Tirou o pino? Tirou, né? Viado. Vai. Tudo desligado. Um fogão. Vai. Porque não pode ir dirigindo pro safe. É, vai. Aí, ó. Ó, outra cama, chat. É muita informação. Ó, na moral, o cara explicou... É muita informação. Olha a caminha. Do nada saindo aqui. Olha. Olha. Vai pra deixar a cadeira aí, ó. Aí, ó. Ó, ó, ó. Aí vai ter que achar ele te deixe, ó. Até ele em cima no minuto. Não. Ah, então. Ninguém dorme enquanto tá dirigindo. Você tá achando que a gente vai fazer live dirigindo. e você vai tá dormindo, né? Não. Como é que é? Eita. Que jube. Eita cama dura do c... Olha esse aqui. É um tapete. É mais fácil pegar um colchão aqui nessa casa. É melhor. Mais tem. Cama japonesa. Eita cama japonesa. Eita cama dura do c... Júlio. Mas é bom que não cai pra frente. Sabe o que o Cabrito falou? Que enquanto você dirige, ele vai dormir nessa cama. E o bom é que dá pra subir, dá pra subir em qualquer momento, ó. Fica aí. Fica aí. Não, não, é perigoso. Marca, é perigoso com balanceamento. Aí, eu tô pra dirigir, ó. Domingo. Vai que tem, ó. Aqui a gente tem pé. Cabrito, como você vai dirigir assim? Ué, dá pra ver tudo aqui, ó. Dá pra ver retrovista, dá pra ver vírgula. Só fecha aqui, ó. Tem quatro retrovisões, olha. Dá pra fechar aí, ó. Tá aqui. Caralho, então tá novo. Desenha do caralho, bora. Puta que o par... E Júnior, fala dessa viagem desde quando? Pela ao menos cinco anos. É, é, ó. Tem que... Você tá fudendo com todos os clipadores. Peraí, ó. Quem mexeu essa porra? Quem botou a música foi você. Pra começar, por que tu botou teu celular aí? Eu? É. Que de lá? Tu tá botando essa música, tá vindo de onde? Não, não sei. Foi só, tinha um. E eu, como é que eu vou saber? Mano, eu vou descobrir o que você ganhou disso agora. Bota aí, qual o bluetooth? Tá o meu, que eu já botei. Não, brulei. Brulei o quê? Brulei. Aí, clia aí, ó. Audio, BT, aí. Mas não faz, olha aí, ó.